Essas são imagens que você vai ver agora do circuito de segurança que mostra o momento em que o motoboy foi assassinado na Perimetral, no início da manhã desta terça-feira. Vejam que a vítima estava de moto e os criminosos também. A vítima, José Ítalo, tinha 22 anos. Os suspeitos, infelizmente, ainda seguem foragidos. Qualquer informação, você liga um 97 ou 90, telefones da Polícia Civil ou da Polícia Militar, tá bom?